E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá top, zero demais, porque hoje eu vou completar uma paradinha aqui junto com vocês aqui Será que o Tubarão vai conseguir, rapaziada? Mas antes de eu mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer aqui nesse vídeo Eu gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, se você não é inscrito ainda Marca aquele sininho e compartilha pros amigos de vocês aí o vídeo Porque Tubarão aqui todo mundo sabe que é carne de pescoço, corocó, cobra-furma Até sovaco de cobra, todo mundo sabe que o Tubarão aqui já viu, beleza? Aqui em missões, galera, eu fiz as paradas off aqui e eu deparei com essa parada aqui, ó Super missão 14, prêmio de 100k de ouro, marque 400 milhões de pontos Nós vamos aqui, rapaziada, vamos ver se a gente consegue a brincadeira aqui Porque o couro vai comer, vamos botar jogar aqui Eu já equipei ele do jeito que eu acho que dá pra fazer a maior pontuação possível aqui Mas vamos ver, galera, vamos ver até onde o Tubarão consegue essa pontuação aqui na brincadeira aqui, tá? É complicado porque eu vou falar uma parada pra vocês Eu estava no mapa gelado E o jogo bugou, cara, eu estava no mapa gelado lá pra poder fazer uma pontuação maior aqui E o jogo deu aquela bugada aqui de Rigo sozinho, infelizmente Mas vamos que vamos, tá? E uma outra parada aqui, lembra que eu falei pra vocês? Não sei se alguém vai estar lembrado aí Que eu não consegui naquele outro mapa lá Que tem as tequilas, as cachaçinhas Que tem um... parece que é no meio do vulcão E eu não consegui lá Eu me liguei, galera É porque eu jogo no emulador, tá? Porque eu baixei no celular aqui E ele funcionou no celular de boa Entendeu? Eu comprei um celular novo aqui Aí ele funcionou, entendeu? Mas como eu gravo no PC É essa parada aí, então, cara É essa parada aí Ele não tem um mapa pra gente aqui Beleza? Mas vamos lá no miudinho do sapatinho Vamos ver até onde a gente consegue, ó Já estamos com... Olha lá, entra Porra, deu certo, galera Então, a parada que vulgou aqui Voltou pra rar, moleque Aí sim, parceiro Eu pensei que tinha perdido aqui Agora as chances são maiores, tá? Pega ele, pega ele Olha isso, cara Olha que lindo, cara Olha que lindo Pega esses avionos muito safados aí, cara Toma, pronto Isso aí, ó Chega todo mundo aqui embaixo aqui No pé, rapaz Vai querer esfolachar o tuba, rapaz Tá maluco, rapaz? A respeito o tuba É, moleque Vambora Agora o coro vai comer, Valando Agora o coro vai comer A cobra vai fumar Que bonito aqui, moleque Bonito aqui, ó 100 milhões aqui, ó Show Agora tô na esperança, galera Tô na esperança Eu sei que o Godzilla 400 milhões é fácil, né, mano Mas a missão É com essa criatura aqui Eu até esqueço o nome dele, mano Eu esqueço o nome dele, rapaziada Esqueci o nome Beleza, jogo bola Não tá travando, tá, galera Não tá travando Dei uma melhorada aqui, ó Quando eu tava gravando antes Quando ele dirigiu aqui Tava travando demais, tá, galera Demais mesmo, beleza Pegando aí, ó 8 milhões Tá bonito Não tá ruim, tá, galera 8 milhões Não tá ruim Vambora aqui, ó No miudinho Aqui no sapatinho Vamos rodando Vamos rodando por baixo Tu não pega Vambora, vambora Vambora, vambora Vou tentar fazer uma paradinha Isso aqui que traz a febre de ouro Não, hein Tentar atingir esse poder Tentar atingir esse poder aqui, cara Vamos tentar Tentar atingir aí Aqui é um mapa mais De boa Aqui, um mapinha menor, né Mas vai ser complicado 400 milhões aqui, hein, galera Vai ser complicado A gente atingir 400 milhões Com ele, hein Papo 10, hein Tudo que eu tô te falando aí, ó Febrona de ouro aí Vambora, Tuba Vambora Pega tudo aí, moleque Pega tudo aí, ó Boa, moleque Boa Ó, meia, meia aí, ó Isso aí 66 milhões aí Vambora, Tuba Vambora Pega tudo aí que tem de lito aí Porque a gente É bolado, moleque É bolado Isso aí, ó Dá pra passar aqui, ó Deu, deu pra passar aqui Pegamos uma joinha Show Ó, 11 segundos aí, galera 11 segundos Beleza Peguei aqui, ó 14 segundos aí, ó 15 Vambora Desce com tudo aí, ó 15 segundos aí Já deu uma aumentadinha aí, né Que pegou as foquinhas ali, ó As pinguinhas, foquinhas Sei lá que porra é essa Não tô enxergando direito aqui Porque o bichinho é miudinho, né Mas a gente vai indo, ó 14 segundos Show de bola Pega o casal ali, ó Ih, Titanic, moleque Titanic afundou A gente pega geral mesmo, moleque Ó, Febrona de ouro aí, ó Juntos, boa 67 milhões Se a gente, pelo menos, tá com 100 milhões daqui, cara Se a gente saísse com 100 milhões daqui Já tava bom, hein, galera Já tava topzera demais Beleza Show de bola Oh, oh, oh Ih, moleque 14 segundos aí, beleza Show de bola Vambora 83 milhões aí Vambora Pega, suga todo mundo Suga todo mundo aí Suga Suga eles Vambora aqui, ó 3 segundos, galera 3 segundos 5 segundos Cadê? Pega ali, ó Boa 8 segundos ali Caraca Tamo brigando aqui bonito, hein, galera Tamo brigando aqui bonito aqui, ó Pega É, moleque Deu aquela travada violenta aqui, hein Deu aquela travada 3 segundos aqui Vambora 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 Ih, desce tuba Ah, moleque Voltamos pra cá, galera Vambora aqui Então a gente vai devagarinho aqui, ó Nós vamos até o final lá Beleza Vamos até o final aqui, ó Pegando todo mundo aqui, ó Show Tá utilizando o poder zondar Dá até o final, malandro Isso, tá até o final aqui Pra gente poder ir pegando Tudo que tem direito aqui pela frente aqui, ó Febre, onda de ouro aqui, ó Boa Tá vendo aqui, galera? Aqui dá muito mais, cara Dá muito mais Ainda mais que aqui tem mais espaço, né, galera Aqui tem mais espaço aqui, ó Ó, apontado como nós já fizemos aí 89 aí, ó Show Pega esses putas aqui em cima aqui, ó Uh, moleque 99, ó Pega o barquinho de japa Boa, garoto Boa, tuba Destrói todo mundo, galera Destrói todo mundo Pega aí, ó Pega ele aí, ó Desce mergulhando Pegando tudo que tem direito aqui, galera Vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó Febrona de ouro Pega o barquinho aqui, ó Isso, garoto Isso aí, ó Pega esse yokocarra aí, ó 99 milhões aí, ó Boa, moleque Escuta todo mundo Caraca, ó O bicho tá como? O cão chupando manga Pega mesmo Peguei o gol de zila aí, ó Pegando todo mundo aí, ó 25 aí, ó Escureceu, hein, galera Escureceu aqui, ó Ficou complicado Ficou escuro mesmo, hein Beleza Mudou O oceano aqui Show Olha isso Quase chegando a 50 milhões 150 milhões Rapaziada Vamos por tudo Vamos por tudo Vamos por tudo Sobe aí, tuba Sobe aí Já voltamos aqui pro ponto inicial aqui Boa, moleque Febre de ouro aqui, ó Desce Pegando todo mundo, galera Pegando todo mundo aí Isso aí, moleque Pega o de zila Pega o de zila Pega o sub-marino ali 150 milhões, né, galera 150 milhões E tudo vai comer aqui Ó, tomou bem na fita, hein, cara Tomou bem na fita aqui Eu acho que a gente vai conseguir, hein Eu acho que a gente vai conseguir a parada aqui, hein Ó, febrão de ouro, moleque Febrão de ouro Boa Pega todo mundo aí, ó Isso aí, moleque Isso aí, ó Bora, parceiro Tá no trava não, Valendo Vambora Travou na hora aqui, ó Pegando lá, moleque Pegando todo mundo aqui, hein, rapaz Ah, moleque Pega tudo, pega tudo Pega tudo Faz estrago Porque você merece fazer estrago aqui Boa, garoto Aqui, rapaziada Eu tava falando isso aqui, ó Aqui, tá ligado que aqui vem outro mapa aqui, ó Cês tão ligado nisso, né Então Hoje eu usei ele no celular No PC aqui Não funciona, tá, rapaziada Não funciona Não sei se é porque a versão do Android aqui é baixa, tá Deixa nos comentários aí Como é que tá no de você e daí Se tá funcionando de boa, ó Chegando a 200 milhões, moleque Vamos buscar, cara Vamos buscar essa missão aqui Que o couro vai comer E a cobra vai fumar Porque a gente é brabo, hein, moleque A gente é brabo mesmo, hein Vambora Olha isso Opa 200 milhões? Quase, hein, moleque Pega aí, ó Pega tudo aí Vambora, olha lá, galera Olha isso, parceiro Quase 250 milhões, cara Eu acho que a gente vai conseguir, hein, cara Eu acho que a gente vai conseguir Vambora Pega todo mundo aí, ó Boa Explode esses submarinos safados aí, ó Que fica só atrapalhando a gente Vambora Sobe aqui, tuba Sobe aqui, ó Ô, moleque Vamos pegar esses putos todinho aqui, ó Vamos pegar esses putos todinho aí, ó Moleque Vamos estudar todo mundo aqui, ó Boa, moleque Vamos pegar o Ted lá, moleque Vamos deixar o Ted aqui sozinho, não Ah, moleque O Ted é nosso, pô O Ted é nosso, né, galera O Ted é nosso Não pode deixar ele de fora Beleza Vambora aqui, ó Beleza Volta aqui com tudo aqui Show Caraca Tira o coração total, mano O bicho é o cão chupando manga mesmo, moleque Que que é isso? Olha isso, parceiro Tomo quase 260 milhões, cara Tomo quase 260 milhões Boa Isso aí, ó Pega tudo que tem direito, rapaziada Ô, rapaz Quase 300 milhões, moleque Ah, repara não, galera Tô fazendo os cortes no vídeo aí Porque senão isso vai ficar muito gigante Eu tinha que fazer uma live Fazendo essa missão aqui, né, rapaziada Tinha que ser uma live, né Rapaz, olha isso 301 milhões aqui Vambora, tuba Vambora Vambora que o coro vai comer Pega esses putos todinho aí, galera Pega esses putos todinho que tá na areia aí Não vamos deixar ninguém escapar, não Ninguém vai passar batido do tuba, não Vambora, tuba Vambora Explode ele Boa Agora febrou na juro aqui, ó Jogando de palua Não era pra jogar gente pra lua, né, galera Não era pra jogar gente pra lua aqui E as paras dele aqui Olha lá, o Godzilla veio, moleque Ele veio destruir a gente Se lascou todinho, moleque Se lascou todinho O Godzilla é nosso, hein Vambora Olha esse setor aqui bolado aqui, moleque Olha isso aqui, ó Suga todo mundo aí, ó Suga todo mundo aí Vambora Desce aqui, ó Quebra Quebra Beleza Peguei um putinho ali, galera Você viu que eu destruí geral aqui, ó Ih, moleque Pega ali, ó Deixa escapar não, malandro Deixa escapar não Porque aqui é tudo nosso, hein, galera Cadê? Cadê os bichos daqui? Sumiram? Sumiram, malandro Os bichos daqui, hein Aqui ficava cheio, né, cara Tá ficado, hein Vambora aqui, ó Pega todo mundo aí Pra gente sair daqui Senão a gente vai morrer, galera Vamos sair daqui Senão a gente vai morrer aqui, ó Sobe, tuba Sobe Ah, moleque Morri, mas eu vou de novo, hein, galera Eu vou de novo Não vou parar, moleque Vambora, cara Que aparece o bagulho da gema aqui Cadê? Não vai aparecer? Bugou, moleque Não, não Aí não, parceiro Aí não 320 milhões, cara O que que tá acontecendo? Olha isso, rapaziada Ha, ha, ha Bugou, moleque Bugou Aí não, parceiro Aí não Ele tá indo pra onde, cara? Caraca, mano Tá descendo tudo aqui, cara O que que é isso? Vamos ver o que vai acontecer Bugou o jogo, galera Bugou Ah Aí não, parceiro Aí não Vamos ver o que vai acontecer É, rapaziada Infelizmente Bugou a parada toda aqui Eu vou ter que reiniciar aqui Não deu dessa vez Porque bugou Mas na próxima a gente consegue Valeu Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto, galera Abração Fui